Certa vez eu estava num seminário com Bert Hellinger e o Bert Hellinger abriu uma rodada de questões e perguntou quem tinha uma questão. E um pai lá no meio do grupo, que era uma turma bem grande, levantou a mão e disse eu quero trabalhar uma questão. Bert Hellinger viu e perguntou qual que é a sua questão. Esse pai disse estou muito preocupado com a minha filha, ela está entrando numa relação e o Bert Hellinger já interrompeu com aquele jeito bem duro e seco, mas muito terapeuticamente correto do alemão e perguntou qual que é a idade da sua filha. O pai disse 29 anos. Nesse momento Bert Hellinger se recolheu, respirou, ficou alguns segundos sem falar e aí ele disparou essa frase. Um pai ou uma mãe que se preocupa com um filho adulto, deseja a morte desse filho. Essa frase é bem profunda e depois dessa frase Bert Hellinger pediu para esse pai se sentar. Na verdade a concelação foi feita somente nessa frase. Se o pai acolheu, pode ser que ele tenha liberado essa filha para ela seguir a vida dela. Então por que o Bert Hellinger traz esses conceitos que às vezes parecem duros, às vezes parecem até cruéis para a constelação? Porque a gente entende dentro da constelação que um filho depois dos seus 19, 20, 20 e poucos anos, ele já está pronto razoavelmente para conseguir tomar as decisões próprias, fazer seus erros, fazer seus acertos e aprender por si mesmo. E quando um pai ou uma mãe começa a colocar foco dos problemas de um filho adulto, significa que ele tem um problema, ele tem um peso, ele tem uma culpa, ele tem uma dificuldade em relação talvez aos pais ou a relação dos pais anteriores que ele não deu conta e ele está projetando nesse filho. Então ele quer consertar um filho, quer consertar uma filha, porque ele não dá conta de olhar o problema deles. O problema não é dos filhos, o problema é dos pais. É muito comum que a gente como terapeuta receba mãe, receba pai, dizendo de questões dos filhos. E quando eu começo a perguntar como que está a sua relação com o pai ou com a mãe desse filho? Como é que ele está nesse meio dessa relação? Estão separados? Estão bem? Existe diálogo? Existe amor? É muito comum que a gente perceba, principalmente quando o filho é pequeno, que esse filho ele está espelhando um conflito da relação dos pais. Então, por exemplo, alguns sintomas, um filho hiperativo, um filho com muito medo, uma filha com dificuldade de aprender, dislexia, diversos sintomas, às vezes sintomas físicos que tem a ver com a família, são despertos nas crianças, porque elas são muito abertas, elas têm uma capacidade de conexão muito maior do que nós como adultos, e aí elas sugam essas coisas que estão sendo excluídas dentro do sistema familiar dos pais e dos antepassados e trazem para elas em forma de problema. O que essas crianças estão querendo dizer? Olhem para o problema, olhem para vocês, eu estou me sacrificando em nome de algo que vocês não estão vendo. Então, quando a criança apresenta essas questões, é muito comum que eu trabalhe os pais, os pais, a relação entre eles ou a relação dos pais com os avós, com o passado. E quando é uma questão de filho adulto, eu vou perguntar e vou investigar junto com esse pai, com essa mãe, o que que realmente está pegando? Por que que incomoda perceber um filho adulto ter determinados problemas? Que às vezes são problemas sérios, né? Problema com droga, problemas de não conseguir se estabelecer profissionalmente, de não conseguir trabalhar, problemas de violência, enfim, são diversos problemas que, claro, com certeza, vai preocupar, vai incomodar os pais. Mas, a grande questão na constelação é o que que está sendo excluído? Então, o que que ao olhar determinado problema está me provocando e eu não aceito? E, para você se espantar, como eu me espanto tantas vezes, é muito comum que quando os pais conseguem incluir esse determinado problema, essa questão que está sendo excluída dentro deles, existe uma melhora em relação aos filhos. Ou, pelo menos, os pais conseguem lidar com aquela situação de uma forma muito mais tranquila do que antes. Então, é assim que a gente trabalha na constelação familiar. Quando os filhos estão pequenos, a gente precisa olhar o que que eles estão carregando do passado, seja dos pais ou dos antepassados, que está se manifestando neles. E, quando os filhos são adultos, a gente olha exclusivamente para os pais e também para o passado familiar, para que os pais possam libertar esses filhos adultos e permitir que eles vivam a própria vida, que eles cresçam, que eles desenvolvam as próprias habilidades. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho